Como todos sabemos, nas questões da saúde, seja qual for o nível de análise que tínhamos em consideração, são complexas. Se olharmos para o problema do ponto de vista individual, percebemos que os atuais problemas de saúde são cada vez mais complexos, até pelo envelhecimento da população, mas também se olharmos do ponto de vista das organizações ou das políticas de saúde, ou até da política global, facilmente compreendemos que, de facto, a complexidade na saúde é crescente. Tendo isso em consideração, entendemos que a resposta só pode ser uma, porque não há resposta simples para problemas complexos. Portanto, a resposta tem que ser uma resposta que tenha em consideração a complexidade. Esta foi uma das motivações que nos levou a criar uma nova proposta de doutoramento em Ciências da Saúde. Ciências e Tecnologias da Saúde e do Bem-Estar. Isto quer dizer que, para darmos esta resposta complexa, organizámonos e oferecemos um doutoramento em associação entre a Universidade de Évora e a Universidade Nova de Lisboa, envolvendo três unidades orgânicas da Universidade de Évora, a saber, a Escola de Enfermagem, o Instituto de Investigação e Informação Avançada e a Escola de Ciências e a Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano, e, pela Universidade de Lisboa, a Nova Medical School e a Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, um doutoramento em associação cuja matriz principal é a transdisciplinaridade e a transprofissionalidade. Isto porque, efetivamente, precisamos de aprender em conjunto para dar respostas, de facto, em conjunto. Para além disso, este doutoramento tem uma outra característica que o diferencia. É que tem um centro de investigação que é a gênese, também, deste curso. E este centro de investigação, também ele envolve estas instituições e outras. E é considerado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia como um centro de investigação excelente. Portanto, diria, em resumo, que conjugamos um conjunto de instituições com forte tradição e forte implantação na área da saúde, com uma equipa muito vasta do ponto de vista das suas áreas de conhecimento e com todos os seus investigadores devidamente inseridos em centros de investigação com uma classificação excelente. Nesta lógica, é um desafio para todos nós, sem dúvida nenhuma, e por isso convidamos-vos a todos a ceder a esta oportunidade e a virem trabalhar connosco na construção de novas respostas para a área da saúde.